Alô galera porrozeira do país da vaquejada, a Arame do Gado está chegando! Mulheres da minha terra, não precisam de pintura, pra se apresentar bonita, honrando a nossa cultura. Que é linda igual uma flor, e todas elas tem a cor, da manga rosa madura. São bem feitas de cintura, num ambiente hilário, gostam de passar na mídia, televisão, calendário. Que o seu andar é faceiro, e todas elas tem o cheiro, das coisas do boticário. Tava um homem solitário, Deus viu e fez a mulher, foi formada da costela, bonita como ela é. Quando um homem vê mulher, se anima e fica esperto, se ela me der um abraço, pode crer como eu lhe aperto. Seja solteiro ou viúva, que se mulher fosse chuva, meu quarto era lito perto. Quando um homem passa perto, tem mulher que dá piscinho, de mini saia transparente. Quando um homem olha, já viu, a calcinha propaganda, mostrando só uma banda da metade do Brasil. Neste momento febre, estou mostrando a minha rima, eu cantando aqui no palco, vocês aplaudem e se animam. Vai começar a novela, cavalo, mulher e cela, dá certo com o homem em cima. Tem mulher que a gente mima, cintura de formigão, dessas da traseira é grande, e as coxa igual um pilão. O biquíni é ligadinho, que a gente vê direitinho, paraíba e maranhão. Para a mulher chamar atenção, nem precisa se pintar, basta ser muito simbaca e perigosa no olhar. Dessas que travam o ferrolho, e depois que ela pisca o olho, nem precisa me chamar. Para as loiras quero falar, mesmo que eu corra perigo, deixa eu te levar pra cama, que eu vou lamber teu umbigo. Para garantir teu futuro, só nós dois no quarto escuro, e o resto eu morro e não digo. Nas páginas do meu artigo, pras morenas vou dizer, se você me aceitar, eu vou carregar você. E depois pago o teu resgate, eu dou-lhe um banho de chocolate, e depois eu vou te lamber. Para as ruivas quero dizer, que parece uma rainha, se ela me aceitar, da sala até a cozinha. Eu dou-lhe um abraço com força, eu dou-lhe um banho de leite moça, e depois vou lamber todinha. Finalizo a parte minha, mas levo recordação, todas vocês são bonitas, de apaixonar coração. Pra quem gosta é a receita, mulher bonita e bem feita, mata o homem de paixão. Pra quem gosta é a receita, mulher bonita e bem feita, mata o homem de paixão. Pra quem gosta é a receita, mulher bonita e bem feita, mulher bonita e bem feita, mulher bonita e bem feita, mulher bonita e bem feita. A nova revelação da saquejada. O meu cavalo é campeão do mês, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo ganha toda vez, derrubador boi, derrubador boi. O meu cavalo é campeão do mês, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo ganha toda vez, derrubador boi, derrubador boi. O meu cavalo na festa de vaquejada, quando eu pego o boi na cauda, meu cavalo vai. E o meu cavalo eu já considero um artista e quando ele entra na pista, meu cavalo é show papai. O meu cavalo é campeão do mês, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo ganha toda vez, derrubador boi, derrubador boi. O meu cavalo quando ele chega na faixa, que eu deixo a munheca baixa, meu cavalo sai. E o meu cavalo derruba por desatouro, só gosta de puxador, meu cavalo é show papai. O meu cavalo é campeão do mês, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo ganha toda vez, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo quando ele chega na festa, que eu quero o chapéu na festa, a boiada cai. E o meu cavalo na hora de disputar, fica em primeiro lugar, o meu cavalo é show papai. O meu cavalo é campeão do mês, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo ganha toda vez, derrubador boi, derrubador boi. O meu cavalo é campeão do mês, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo ganha toda vez, derrubador boi, derrubador boi. Eita, meu chameguinho, o meu cavalo é campeão do mês, eu vou levar você pra saquejada do meu Brasil. O meu cavalo na festa de vaquejada, quando eu pego o boi na cauda, meu cavalo vai. E o meu cavalo eu já considero um artista, e quando ele entra na pista, meu cavalo é show papai. O meu cavalo é campeão do mês, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo ganha toda vez, derrubador boi, derrubador boi. O meu cavalo quando ele chega na faixa, que eu deixo a munheca baixa, meu cavalo sai. E o meu cavalo derruba por desaforo, e só gosta de puxador, meu cavalo é show papai. O meu cavalo é campeão do mês, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo ganha toda vez, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo quando ele chega na festa, que eu quebro o chapéu na testa, a boiada cai. E o meu cavalo na hora de me espumar, fica em primeiro lugar, o meu cavalo é show papai. O meu cavalo é campeão do mês, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo ganha toda vez, derrubador boi, derrubador boi. O meu cavalo é campeão do mês, derrubador boi, derrubador boi. E o meu cavalo ganha toda vez, derrubador boi, derrubador boi. Amei demais a uma mulher errada, foi a última parada que eu joguei pra não ganhar. Vou te falar o que todo mundo diz, já que na outra eu perdi, mas nessa eu tenho que ganhar. Ela se faz, quem de mim está gostando, mas a outra está amando, só para me enganar. Sai pra dissarçar e depois volta num instante, vai falar com seu amante, ligando do celular. Mas só quem ama é quem sabe o que eu passei, por ela me apaixonei. E ela não quis me amar, vou deixar pra lá, se foi assim que ela quis. Já que na outra eu perdi, mas nessa eu tenho que ganhar. Vou deixar pra lá, se foi assim que ela quis. Já que na outra eu perdi, mas nessa eu tenho que ganhar. Mulher sincera merece, tudo quanto é bom na vida. Ela vai lembrar, mas toda mulher fingida, merece mesmo é penar. Ela vai lembrar, de tudo quanto eu lhe fiz. Lembrar que eu a fiz feliz, e com certeza vai chorar. Ela vai lembrar, de tudo quanto eu lhe fiz. Lembrar que eu a fiz feliz, e com certeza vai chorar. E quem nunca teve uma paixão, não nega ninguém foi feliz. Mas só quem ama é quem sabe o que eu passei, por ela me apaixonei. E ela não quis me amar, vou deixar pra lá, se foi assim que ela quis. Já que na outra eu perdi, mas nessa eu tenho que ganhar. Vou deixar pra lá, se foi assim que ela quis. Já que na outra eu perdi, mas nessa eu tenho que ganhar. Mulher sincera merece, tudo quanto é bom na vida. Mas toda mulher fingida, merece mesmo é penar. Ela vai lembrar, de tudo quanto eu lhe fiz. Lembrar que eu a fiz feliz, e com certeza vai chorar. Ela vai lembrar, ela vai lembrar, que tudo quanto eu lhe fiz. Lembrar que eu a fiz feliz, e com certeza vai chorar. Lembrar que eu a fiz feliz, e com certeza vai chorar. Lembrar que eu a fiz feliz, e com certeza vai chorar. Se fosse hoje, ah se fosse hoje, se fosse hoje eu não deixava passar Mas se fosse hoje, ah se fosse hoje, se fosse hoje eu ia te namorar Mas se fosse hoje, ah se fosse hoje, se fosse hoje eu não deixava passar Mas se fosse hoje, ah se fosse hoje, se fosse hoje eu ia te namorar Naquele tempo eu era muito criança, na minha infância nem sabia te deixar Hoje eu cresci, tudo mudou, e se fosse hoje eu ia te namorar Mas se fosse hoje, ah se fosse hoje, se fosse hoje eu não deixava passar Mas se fosse hoje, ah se fosse hoje, se fosse hoje eu ia te namorar Quando criança você se apaixonou por mim, naquele tempo eu nem sabia namorar E quando eu cresci você casou, foi embora, e se fosse agora eu ia te paquerar Mas se fosse hoje, ah se fosse hoje, se fosse hoje eu não deixava passar Mas se fosse hoje, ah se fosse hoje, se fosse hoje eu ia te namorar Naquele tempo eu era muito criança, na minha infância nem sabia te deixar Hoje eu cresci, tudo mudou, e se fosse hoje eu ia te namorar Mas se fosse hoje, ah se fosse hoje, ah se fosse hoje, se fosse hoje eu ia te namorar Quando criança você se apaixonou por mim, naquele tempo eu nem sabia namorar Quando criança você se apaixonou por mim, naquele tempo eu nem sabia que eu ia te namorar E quando eu cresci você casou, foi embora, e se fosse agora eu ia te paquerar Mas se fosse hoje, ah se fosse hoje, se fosse hoje eu não deixava passar Mas se fosse hoje, ah se fosse hoje, se fosse hoje eu ia te namorar Vamos comigo pra festada e vaquejada Ô morena linda, eu tô doido pra te levar Vamos comigo pra festada e vaquejada, lá tem a boi do ar de cavalo pra te montar Vamos comigo pra festada e vaquejada, ô morena linda, eu tô doido pra te levar Vamos comigo pra festada e vaquejada, lá tem a boi do ar de cavalo pra te montar Eita galera forrozeira do meu Brasil, vamos com a ar de cavalo pra festada e vaquejada A vaquejada é uma festa animada, tem banda boa, tem forró pra dançar A vaquejada nós vamos se divirte, lá tem forró de arame, eu vou levar você pra lá Vamos comigo pra festada e vaquejada, ô morena linda, eu tô doido pra te levar Vamos comigo pra festada e vaquejada, lá tem a boi do ar de cavalo pra te montar Vamos comigo pra festada e vaquejada, ô morena linda, eu tô doido pra te levar Vamos comigo pra festada e vaquejada, lá tem a boi do ar de cavalo pra te montar Na vaquejada tem vaqueiro aboendo Gado rolando, cabo travado na mão A vaquejada é um esporte varonil Tomou conta do Brasil e passa na televisão Vamos comigo pra festada e vaquejada Ô morena linda, eu tô doido pra te levar Vamos comigo pra festada e vaquejada Lá tem a boi, tuar e cavalo pra se montar Vamos comigo pra festada e vaquejada Ô morena linda, eu tô doido pra te levar Vamos comigo pra festada e vaquejada Lá tem a boi, tuar e tem gato pra derrubar Aí você está curtindo o arame do gado A nova revelação das vaquejadas Aí o assunto forró, meu irmão A festa é grande, bonita, fenomenal E no curralgado não é lore e vai sobrar Que a vaquejada é uma estrela que brilha e cavalo Quarto de milha lá tem em todo lugar Vamos comigo pra festada e vaquejada Ô morena linda, eu tô doido pra te levar Vamos comigo pra festada e vaquejada Lá tem a boi, tuar e cavalo pra se montar Vamos comigo pra festada e vaquejada Ô morena linda, eu tô doido pra te levar Vamos comigo pra festada e vaquejada Lá tem a boi, tuar e tem gato pra derrubar Essa música eu quero oferecer a todos os vaqueiros Capalouca do meu Brasil, querido Eu sou vaqueiro, capa louca Vaqueiro, capa louca Minha pegada é forte e a pancada não é pouca Vaqueiro, capa louca Eu sou vaqueiro, capa louca Minha pegada é forte e a pancada não é pouca Eu entro na pista, eu logo tô chamando Eu chego na sangra e o boi passa na carreira Eu pego na calda e meu cavalo abre com força Eu seguro o braço e o boi rola na poeira Eu sou vaqueiro, capa louca Vaqueiro, capa louca Minha pegada é forte e a pancada não é pouca Vaqueiro, capa louca Eu sou vaqueiro, capa louca Minha pegada é forte e a pancada não é pouca Bato a primeira senha, vou logo, folgando a cia Subo de novo, folgando a luva na mão E quando eu volto pra correr ou dar rodada O povo grita, esse vaqueiro é cambia Eu sou vaqueiro, capa louca Vaqueiro, capa louca Minha pegada é forte e a pancada não é pouca Vaqueiro, capa louca Eu sou o raqueiro capa louca, minha pegada é forte e a pancada não é pouca Bota o pegado na hora de derrubar, ó se bonito pra ver o povo sorrindo Derruba o touro e levanta a capa da cela, e o povo grita vibrando em minha volta Eu sou o raqueiro capa louca, minha pegada é forte e a pancada não é pouca Eu sou o raqueiro capa louca, minha pegada é forte e a pancada não é pouca Eu sou o raqueiro capa louca, minha pegada é forte e a pancada não é pouca Eu entro na pista, logo tô chamando, eu chego na sangra e o boi passa na carreira Eu pego na calda e meu cavalo abre com força, eu seguro o braço e o boi rola na poeira Eu sou o raqueiro capa louca, minha pegada é forte e a pancada não é pouca Eu sou o raqueiro capa louca, minha pegada é forte e a pancada não é pouca Bota a primeira senha, eu vou logo folgando a cia, subo de novo folgando a luva na mão E quando eu volto pra correr outra rodada, o povo grita esse vaqueiro é campinha Eu sou o raqueiro capa louca, minha pegada é forte e a pancada não é pouca Eu sou o raqueiro capa louca, minha pegada é forte e a pancada não é pouca Bota o pegado na hora de derrubar, asso bonito pra ver o povo sorrindo Derruba o touro e levanta a capa da cela, e o povo grita vibrando em minha prova Eu sou o raqueiro capa louca, minha pegada é forte e a pancada não é pouca Eu sou o raqueiro capa louca, minha pegada é forte e a pancada não é pouca Vamos pra Santana do Mundaú, Chaveguinho, lá na terra de mulher bonita, meu irmão Abre a porta, me deixa entrar, eu tô carente, quero te amar Abre a porta, me deixa entrar, eu tô carente, quero te amar Você é tudo que eu mais quero nessa vida, meu amor, minha querida, por favor, meu bem, vem cá Vem pros teus braços, vem a cá, me dá um beijo, vem matar o meu desejo, hoje eu quero te amar Abre a porta, me deixa entrar, eu tô carente, quero te amar Abre a porta, me deixa entrar, eu tô carente, quero te amar Lembro de tudo, quando a gente namorava, e onde a gente se encontrava, era lindo esse lugar Mas hoje em dia, você tá tão diferente, mudou repentinamente, marca e não vem se encontrar Abre a porta, me deixa entrar, eu tô carente, quero te amar Abre a porta, me deixa entrar, eu tô carente, quero te amar Abre a porta, me deixa entrar, eu tô carente, quero te amar Abre a porta, me deixa entrar, eu tô carente, quero te amar Você é tudo que eu mais quero nessa vida, meu amor, minha querida, por favor, meu bem, vem cá Vem pros teus braços, vem a cá, me dá um beijo, vem matar o meu desejo, hoje eu quero te amar Abre a porta, me deixa entrar, eu tô carente, quero te amar Lembro de tudo, quando a gente namorava, e onde a gente se encontrava, era lindo esse lugar Mas hoje em dia, você tá tão diferente, mudou repentinamente, marca e não vem se encontrar Abre a porta, me deixa entrar, eu tô carente, quero te amar Abre a porta, me deixa entrar, eu tô carente, quero te amar É forró pra mais de um contrato, meu irmão Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Mulher de gado, você é muito bonita E o meu coração se agita com o seu anda-fazeiro Seu rebalado, quando você vai passando Vai acabar me matando, tem a dó desse vaqueiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Mulher de gado, tem a dó desse vaqueiro Mulher de gado, esse seu sorriso lindo Acaba me consumindo e esse seu olhar no cheiro Vamos comigo pra festada e vaqueijada Nós só vem de madrugada e deixa eu gastar meu dinheiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Mulher de gado, tem a dó desse vaqueiro Mulher de gado, você na arquibancada E eu deitando a boiada no meu cavalo ligeiro Depois da festa, vamos cair no forró Que eu quero ser um lençol pro seu corpinho maneiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Mulher de gado, tem a dó desse vaqueiro Oh mulher de gado, vem a cá, me dá um cheiro Mulher de gado, venha cá me dar um ser Mulher de gado, tenha dó desse raqueiro Mulher de gado, esse seu sorriso lindo Acaba me consumindo e esse seu olhar ligeiro Vamos comigo pra festa de raqueirada Nós só vem de madrugada e deixa eu gastar meu dinheiro Mulher de gado, venha cá me dar um cheiro Mulher de gado, venha cá me dar um cheiro Mulher de gado, venha cá me dar um cheiro Mulher de gado, tenha dó desse raqueiro Mulher de gado, você na arquibancada E eu deitando a boiada no meu cavalo ligeiro Depois da festa, vamos cair no forró Que eu quero ser o lençol do seu corpinho maneiro Mulher de gado, venha cá me dar um cheiro Mulher de gado, venha cá me dar um cheiro Mulher de gado, venha cá me dar um cheiro Mulher de gado, tenha dó desse raqueiro Mulher de gado, venha cá me dar um cheiro Mulher de gado, venha cá me dar um cheiro Mulher de gado, venha cá me dar um cheiro Mulher de gado, tenha dó desse raqueiro Eita que saudades do meu tempo de criança Na escola e na fazenda Nosso namoro foi no tempo de criança Na minha infância, na escola e na fazenda Uma cartinha, um bilhete ou um recado O encontro era marcado e ela era a minha prenda Uma cartinha, um bilhete ou um recado O encontro era marcado e ela era a minha prenda Ela cresceu e foi embora pra cidade Deixou saudades e eu não sei aonde está Fico lembrando do meu tempo de criança A saudade me alcança e aí começo a chorar Eu fico lembrando do meu tempo de criança A saudade me alcança e aí começo a chorar Oh, morena, oh, morena Oh, morena, eu estou apaixonado Oh, morena, oh, morena Oh, morena, eu quero é viver do seu lado Era morena o nome dessa mulher linda Me lembra ainda da nossa paixão sem fim Ela se foi, me deixou na solidão Partiu acenando a mão E eu fiquei cantando assim Ela se foi, me deixou na solidão Partiu acenando a mão E eu fiquei cantando assim Oh, morena, oh, morena Oh, morena, eu estou apaixonado Oh, morena, oh, morena Oh, morena, eu quero é viver do seu lado Oh, morena, eu quero é viver do seu lado Oh, morena, eu quero é viver do seu lado Oh, morena, eu quero é viver do seu lado Moça bonita, do cabelo cachinhado, seu jeito doce é a razão do meu viver Seu rebolado, quando por mim você passa, sorrindo e achando graça, fico gamado em você Seu rebolado, quando por mim você passa, sorrindo e achando graça, fico gamado em você Teu corpo é lindo, bonito é o teu cabelão, meu coração se apaixonou por você Volte pra mim que eu estou sofrendo tanto, vivo derramando pranço, sem você não sei dizer Volte pra mim que eu estou sofrendo tanto, vivo derramando pranço, sem você não sei dizer Você partiu, foi embora e me deixou, meu grande amor e eu fiquei na solidão Volte pra mim, me tire dessa agonia, que eu sofro de noite a dia, por causa dessa paixão Volte pra mim, me tire dessa agonia, que eu sofro de noite a dia, por causa dessa paixão Volte pra mim, me tire dessa agonia, que eu sofro de noite a dia, por causa dessa paixão Moça bonita, do cabelo cacheado, seu jeito doce é a razão do meu viver Seu rebolado, quando por mim você passa, sorrindo e achando graça, fico gamado em você Seu rebolado, quando por mim você passa, sorrindo e achando graça, fico gamado em você Teu corpo é lindo, bonito é o teu cabelão, teu coração se apaixonou por você Volte pra mim que eu estou sofrendo tanto, vivo derramando pranço, sem você não sei dizer Você partiu, foi embora e me deixou, meu grande amor, eu fiquei na solidão Volte pra mim, me tire dessa agonia, que eu sofro de noite a dia, por causa dessa paixão Volte pra mim, me tire dessa agonia, que eu sofro de noite a dia, por causa dessa paixão Sou macho raparigueiro, sou macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro Sou macho raparigueiro, sou macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro Esse é o forró de arano e do gato, meu irmão O meu carro é novo e cheio de mulher, meu paredão é top, só toca o que o povo quer Só ando de rai-luxo, de amarote, de pageiro E já tão me chamando de macho raparigueiro Eu sou macho raparigueiro, sou macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro Sou macho raparigueiro, macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro Eu chego na balada, encosto meu carrão E as mulheres que chegam vêm pegar na minha mão Beijam no meu rosto e me chamam pra dançar Dizendo que eu sou um vaqueiro espetacular Aí eu abro a mala e solto o paredão O vaqueiro estourado hoje vai gastar dinheiro Eu sou macho raparigueiro, macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro Sou macho raparigueiro, macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro No final de semana reúno a mulherada Convido os meus amigos e vamos pra vaqueijada Ao som do paredão, a galera animada amanhece Tomando uísque e cerveja gelada Eu sou macho raparigueiro, macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro Eu sou macho raparigueiro, macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro Eu chego na balada e encosto o meu carrão E as mulheres que chegam vem pegar na minha mão Beijam no meu rosto e me chamam pra dançar Dizendo que eu sou um vaqueiro espetacular Aí eu abro a mala e solto o paredão O vaqueiro estourado hoje vai gastar dinheiro Eu sou macho raparigueiro, macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro Eu sou macho raparigueiro, macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro No final de semana reúno a mulherada Convido os meus amigos e vamos pra vaqueijada Ao som do paredão, a galera animada amanhece Tomando uísque e cerveja gelada Eu sou macho raparigueiro, macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro Eu sou macho raparigueiro, macho raparigueiro Cheguei com muita grana e hoje eu vou gastar dinheiro Eu sou macho raparigueiro, macho raparigueiro, macho raparigueiro Eita minha vaqueira, mas do meu Brasil Você está curtindo a roda e do gado A nova revelação das vaqueijadas A emoção do forró Eu sou macho raparigueiro, macho raparigueiro, macho raparigueiro Eu sou macho raparigueiro, macho raparigueiro, macho raparigueiro Dizem que o amor existe Eu acredito que sim Vou lhe contar minha história do começo até o fim Tudo quanto estou sentindo e você que estiver me ouvindo Talvez dê razão a mim Conheci uma garota com 15 anos de idade Eu já tinha 38 e essa é a pura verdade A garota era tão bela e desse romance com ela Hoje só resta saudade Ela era muito nova e eu não quis me envolver Ela me disse eu espero todo o tempo por você Vou passar três anos só e quando eu ficar de maior Eu volto aqui pra te ver Ao completar os três anos essa garota voltou Marcamos um novo encontro e ela quis ser meu amor Muito simpática e gentil E na hora que ela me viu Correu e me abraçou Nosso amor tornou-se lindo Mas veja o que aconteceu Um dia eu fui avisado que a garota adoeceu Foi grande a sua agonia Ela teve leucemia e com pouco tempo morreu Dois anos vivi com ela na mais perfeita união E hoje só resta a saudade e a dor da separação Que a morte é bruta e malvada Carregou a minha amada Deixando a recordação Quando alguém cita o seu nome Não posso me controlar Lembrando seus beijos doces Seu sorriso e seu olhar Vou dormir sonho com ela Me acordo e chamo por ela E aí começo a chorar Revirando as suas roupas Uma carta eu encontrei Que estava escrito Eu te amo e por que vou morrer não sei Deixo a carta por lembrança Que a dor da morte me alcança E nunca mais eu te verei Tão grande é a dor no peito E me deixa sem respirar Meu coração sofre tanto Chegando a me maltratar Pra ser feliz se recusa Que a tal da morte é intrusa E só faz a gente chorar Essa é a minha história E não sei se ela lhe convém Perdi quem eu mais amava Quem tanto eu queria bem Vou viver no desespero E com certeza esse vaqueiro Não vai amar mais ninguém Vou viver no desespero E com certeza esse vaqueiro Não vai amar mais ninguém Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Oh, 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 oh Eita, meu irmão Eu sou filho de neto de raqueiro Me deixa morar no maceiro da mata, meu irmão Bem pertinho da natureza Eu vou morar no maceiro da mata Aonde a lua, cor de prata Vem me apreciar Deixa eu viver no maceiro da mata Aonde a lua, cor de prata Sai pra mim olhar Eu quero morar no maceiro da mata Aonde a lua, cor de prata Vem me apreciar Deixa eu viver no maceiro da mata Onde a lua cor de prata sai pra mim olhar Eu gosto muito de viver na natureza E apreciar a beleza que tem do lado de lá Quando a noite é que o sol vai se escondendo Eu vejo a lua aparecendo e chegando pra mim olhar Quando a noite é que o sol tá se escondendo Eu vejo a lua aparecendo e chegando pra mim olhar Eu quero morar no acerto da mata Onde a lua cor de prata vem me apreciar Deixa eu viver no acerto da mata Onde a lua cor de prata sai pra mim olhar Desde criança que eu nasci pra ser vaqueiro Correr boi no espinheiro, fazer veste e aboiar Quando a noite é que eu ouço o som da cascada E vejo a lua cor de prata chegando pra mim olhar Quando a noite é que eu ouço o som da cascada E vejo a lua cor de prata chegando pra mim olhar Eu quero morar no acerto da mata Onde a lua cor de prata vem me apreciar Deixa eu viver no acerto da mata Onde a lua cor de prata sai pra mim olhar Na vaquejada, na pega de boi no mato Na virada do regato, no balanço do ganzá Quero cantar o que tá no meu coração Que a beleza do sertão tira em primeiro lugar Quero cantar o que tá no meu coração Que a beleza do sertão tira em primeiro lugar Eu quero morar no acerto da mata Onde a lua cor de prata vem me apreciar Deixa eu viver no acerto da mata Onde a lua cor de prata sai pra mim olhar Eu quero morar no acerto da mata Onde a lua cor de prata vem me apreciar Deixa eu viver no acerto da mata Onde a lua cor de prata sai pra mim olhar Oh, tem as coisas bonitas do Nordeste Foi um filme que deu seis e lançou no meu coração Desde criança que eu nasci pra ser vaqueiro Correr pôr de um espinheiro, fazer veste a boiar Quando anoitece eu ouço o som da cascada E vejo a lua cor de prata chegando pra mim olhar Quando anoitece eu ouço o som da cascada E vejo a lua cor de prata chegando pra mim olhar Eu quero morar no arceiro da mata Aonde a lua cor de prata vem me apreciar Deixa eu viver no arceiro da mata Aonde a lua cor de prata sai pra mim olhar Na vaquejada, na pega de boi do mato Na virada do regato, no balanço do gansar Quero cantar o que tá no meu coração Que a beleza do sertão tira em primeiro lugar Quero cantar o que tá no meu coração Que a beleza do sertão tira em primeiro lugar Eu quero morar no arceiro da mata Aonde a lua cor de prata vem me apreciar Deixa eu viver no arceiro da mata Aonde a lua cor de prata sai pra mim olhar Eu quero morar no Marceiro da Mata Aonde a lua, bolo e prata, vem me apreciar Deixa eu viver no Marceiro da Mata Aonde a lua, bolo e prata, sai pra me olhar Você tá namorando demais Você tá namorando demais E desse jeito você rouba a minha paz Sai logo cedo, só chega de madrugada Dizendo a mim que saiu pra trabalhar Não volta logo, não liga, não dá recado Eu olhei pra cura, mas não sei aonde ele tá Já me falaram que você tá me enganando Me tá piando e que já tem outra mulher Já me disseram que você tá me iludindo Que viro você saindo da porta de um cabaré Você tá namorando demais Você tá namorando demais Você tá namorando demais E desse jeito você rouba a minha paz Você tá namorando demais E desse jeito você rouba a minha paz Você tá namorando demais E desse jeito você rouba a minha paz Sai logo cedo, só chega de madrugada Dizendo a mim que saiu pra trabalhar Não volta logo, não liga, não dá recado Eu lhe procuro, mas não sei aonde ele está Já me falaram que você tá me enganando Me tá fiando e que já tem outra mulher Já me disseram que você tá me iludindo Que virou você saindo da porta de um cabaré Você tá namorando demais E desse jeito você rouba a minha paz Você tá namorando demais E desse jeito você rouba a minha paz Meu ex-amor me falou, tá querendo voltar Voltar pra minha mãe Meu ex-amor falou, tá querendo voltar Voltar pra mim, meu ex-amor quer voltar E meu ex-amor me falou, tá querendo voltar Voltar pra minha mãe Meu ex-amor falou, tá querendo voltar Voltar pra mim, meu ex-amor quer voltar Faz tanto tempo que eu vivo distante dela Nunca mais encontrei ela e não sei nem onde é que está Ela ligou dizendo que me amava Que a saudade lhe apertava Que tá doida pra se encontrar Meu ex-amor me falou, tá querendo voltar Voltar pra minha mãe Meu ex-amor falou, tá querendo voltar Voltar pra mim, meu ex-amor quer voltar Quando ela passa desfilando quase lua Lá pelo meio da rua eu fico olhando pra ela Eu gosto dela, mas não matei meu desejo Eu queria lhe dar um beijo e abraçar o corpo dela Meu ex-amor me falou, tá querendo voltar Voltar pra minha mãe Meu ex-amor falou, tá querendo voltar Voltar pra mim, meu ex-amor quer voltar Ela partiu, foi embora e me deixou Fiquei sentindo uma dor dentro do meu coração Depois ligou e disse eu tô arrependida Você é a minha vida, meu amor, minha paixão Meu ex-amor me falou, tá querendo voltar Voltar pra minha mãe Meu ex-amor falou, tá querendo voltar Voltar pra mim, meu ex-amor quer voltar Você está curtindo o forroção de arame do gato A nova revelação da zagueja Faz tanto tempo que eu vivo distante dela Nunca mais encontrei ela e não sei nem onde é que está Ela ligou dizendo que me amava Que a saudade lhe apertava Tá doida pra se encontrar Meu ex-amor me falou, tá querendo voltar Voltar pra minha mãe Meu ex-amor falou, tá querendo voltar Voltar pra mim, meu ex-amor quer voltar Quando ela passa desfilando quase nua Lá pelo meio da rua eu fico olhando pra ela Eu gosto dela, mas não batei meu desejo Eu queria lhe dar um beijo e abraçar o corpo dela E meu ex-amor me falou, tá querendo voltar Voltar pra minha mãe Meu ex-amor falou, tá querendo voltar Voltar pra mim, meu ex-amor quer voltar Ela partiu, foi embora e me deixou Fiquei sentindo uma dor dentro do meu coração Depois ligou e disse, eu tô arrependida Você é a minha vida, meu amor, minha paixão Meu ex-amor me falou, tá querendo voltar Voltar pra minha mãe Meu ex-amor falou, tá querendo voltar Voltar pra mim, meu ex-amor quer voltar Quero me educando, meu irmão A emoção do forró Puxa com força, chameirinho Mas se eu soubesse que vou ser assim Que não gostava de me enqueiar Me fazer sofrer Eu preferia uma vida diferente Ia tomar água ardente Pra esquecer de você Mas ô mulher, não me faça ingratidão Eu te dei meu coração Só para te dar prazer Por causa de você É que eu vivo sofrendo Na mesa de um bar de dentro Só pensando em te ver Naquele dia Quando eu te conheci Naquela hora eu morri Me tornei sofredor Vivo sofrendo Porque não pensei direito Não há doutor que deixei Pra aliviar essa dor Tô resolvido A deixar de gostar dela Só amar mulher sincera E abandonar a bebida Mudar de vida Esquecendo o que passou Viver igual beijaflor No paraíso da vida Eu forro a chanteira de do gado A toda revelação das aqueijas Mas se eu soubesse que você era assim Quem não gostava de mim Quem ia me fazer sofrer Eu preferia uma vida diferente Ia tomar água ardente Pra esquecer de você Mas ô mulher Não me faça ingratidão Eu te dei meu coração Só para te dar prazer Por causa de você É que eu vivo sofrendo Na mesa de um bar de dentro Só pensando em te ver Naquele dia Quando eu te conheci Naquela hora eu morri Me tornei sofredor Vivo sofrendo Porque não pensei direito Não há doutor que deixei Pra aliviar essa dor Tô resolvido A deixar de gostar dela Só amar mulher sincera E abandonar a bebida Mudar de vida Esquecendo o que passou Viver igual beijaflor No paraíso da vida Mudar de vida Mudar de vida Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal